Eu preciso dar uma treinada nele. Vamos ver esse aqui, que é médio. Nível difícil eu não estou conseguindo nenhum. 10 posse para o topo da chave, 10 segundos por posse. Eu só vou conseguir pontuar se eu arremessar de dentro do garrafão. Eu tenho que arremessar de dentro desse ponto roxo. Dei mole. Joga para o garrafão. O cara botou a mão ali quando estava caindo. Isso é violação. Como é que não caiu essa aí? Não posso mais fazer nada, senão é dois passos. Vamos lá. Aí. Pelo menos vai ser de zero. Aí, garoto. Tem que treinar esse daí. Vamos lá. Vamos lá. Arremessei de fora. O cara não deixa nem eu dar um passo, velho. Como é que eu vou treinar? Não foi bom, não. Mas mesmo não sendo bom, você ainda ganha um pouquinho. De ponto. Não é bom, mas vai, né? Vamos lá. Playmaking de novo. Agora eu vou nesse daqui. Magic Passing. 10 tentativas de converter um flash. Não entendi nada. Vamos ver como é que é. É que tem uns termos que é de basquete, né? Não dá para entender 100%. Aperta duas vezes o círculo. Aí, eu fiz o passe, mas o cara não pegou. Fiz o passe de novo, mas ele não pegou de novo. Aí. Aí, mais um ponto. Se ele conseguir fazer o... Era só tocar para o outro, hein? Tá dando mole, fica fomeando aí e não consegue nada. Ah, velho. É, o passe foi certo, mas enfim. Ô, velho. Fica atento aí, cara. Eu tô dando passe, mas o cara não pega, velho. Aí, pegou. Só mais um. O interessante vai ser chegar mais perto, né? Para dar esse duplo passe. É muito pouco assim, mas tem que fazer. Tem que fazer. Treinamento vale muito a pena. Bora. Olha lá. Playmaking já tá subindo, né? Tá subindo aos poucos. Esse finishing aqui também é muito interessante. Tem um aqui, ó. Pick and roll. Eu não sei se é esse. Bom, enfim. Eu tenho que lembrar pelo nome assim. Vamos lá. 10 posses. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Isso. Ah, tá. Eu tenho que chegar do lado. Tem que bloquear. Depois tem que ir correndo. E fazer. Eu podia enterrar sempre, né? Esse aqui dá para fazer todos. Se eu conseguir fazer os dois, eu ganho um ponto extra. Bloqueei. Pedi a bola e enterrei. Esse aqui é moleza. Vou fazer todos, hein? Ah, mas esse aqui é fácil. Ele não dá muito ponto. O médio e o difícil que dão mais pontos. Eita ferro. Corri demais. Tem tempo. Não pode dar mole, não. Já enterrando logo. Mais um. Último. Círculo para bloquear. Sai correndo. Pede a bola e faz. Aí, ó. 13 de 13. Aí, como é fácil, né? Como é fácil, ele não dá tantos pontos assim. Vamos lá. Daqui a pouco eu não vou poder mais fazer, né? Playmaking. Pick and roll. Esse aqui é médio, mas esse aqui é difícil. 10 tentativas. 3 contra 3? Ah, vamos fazer esse então. É tipo jogo, né? L1 para chamar a tela. Eu não entendi. Aí. Sai, velho. Caramba, meu personagem não quer sair, não. Eu até agora não fiz nenhum score. É, eu tô viajando aqui. Eu não entendi, porque eu aperto L1, mas eu não sei o que fazer, cara. Não é só tocar pro cara? L3... Ah, sei lá, velho. Não dá pra entender nada. Ué, se eu seguro L3 e coloco pro lado, ele arremessa? Sim, mas eu não ganho nada, né? Ah, ela passa a ponta aeira, mas o que ele segurou. E foi logo o Lebron James. Esse aí eu não fiz ponto nenhum. Ah, mas só pela tentativa ele me dá 100, né? Tô longe pra caramba. Tá. Tchau. 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 Tchau.